Olá, nesse vídeo eu irei falar pra você sobre 4 mitos e verdades sobre o diabetes. Olá, meu nome é Renato Barra, sou médico. Irei falar primeiro agora sobre os principais mitos sobre o diabetes. Primeiro deles, a pessoa com diabetes não pode consumir frutas. Isso é um mito. Nós sabemos que algumas frutas têm alto índice de frutose de açúcar, mas é bom senso. Prefiro algumas frutas como, por exemplo, abacate, laranja e maçã. Mas isso é um mito. Pessoas com diabetes podem sim ingerir, consumir frutas, mas com moderação. Segundo, quem tem diabetes pode consumir mel livremente? Isso é um mito. Então, apesar do mel ser um alimento natural, ele tem alto índice de glicose e frutose. Então, não deve ingerir mel livremente, mas sim com moderação. Terceiro, quem tem diabetes só pode ingerir alimentos especiais, como alimentos diet? Isso é um mito. Quem tem diabetes pode ingerir alimentos de uma forma geral, mas, claro, reduzir o excesso de carboidratos, como, por exemplo, arroz, macarrão e pão, e reduzir o excesso de açúcar. Quarto, o diabetes é uma doença contagiosa? Isso é um mito. Na verdade, a origem do diabetes são duas. Ou a origem genética, no caso do diabetes tipo 1, ou o segundo, o estilo de vida, que é o diabetes tipo 2. Mas não é nada contagioso. Vou falar um pouquinho agora sobre as verdades sobre o diabetes. Primeiro delas, o diabetes é uma doença silenciosa? Verdade. Nós sabemos que, no caso do diabetes tipo 2, que acomete a grande maioria das pessoas, é uma doença silenciosa e, geralmente, no início da doença, ela não causa nenhum sintoma. Segundo, quem está acima do peso ou é obeso tem maior chance de evoluir para o diabetes? Verdade. Nós sabemos que a obesidade ou sobrepeso é um fator de risco muito importante para a evolução para o diabetes. Terceiro, o diabetes pode evoluir para complicações severas se não tratado? Verdade. Sabemos que as complicações do diabetes são muito graves, como, por exemplo, problemas dos rins, cegueira, amputação de um membro, doenças do coração, como, por exemplo, infarto, doenças do cérebro, como, por exemplo, o AVC. Então, se não tratado, ele pode, sim, evoluir para complicações graves. Quarto, a pessoa com diabetes precisa cuidar dos pés? Verdade. Sabemos que o diabetes atinge também a parte da circulação. Então, alguns pacientes com diabetes perdem a sensibilidade nos pés, às vezes tem feridas que têm dificuldade para cicatrizar. Então, é muito importante que quem tem diabetes precisa também cuidar dos pés e da circulação. De uma forma geral, existem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é mais comum em crianças, ele, de uma forma geral, é menos frequente. E o diabetes tipo 2, que é o mais frequente, acomete, sobretudo, os adultos. Como eu disse, a grande maioria das pessoas que têm diabetes não sabem que têm a doença. Então, é por isso que é importante, pelo menos uma vez ao ano, procurar um médico para realizar o exame de sangue. Chamamos de glicemia em jejum. É um exame de sangue que irá avaliar a taxa de açúcar no sangue. Através desse exame, o médico conseguirá avaliar se a pessoa tem ou não diabetes. Por exemplo, níveis de glicemia de jejum abaixo de 100 está normal. Glicemia entre 100 e 125 está alterado, mas precisa investigar melhor. E uma glicemia acima de 125 em jejum, aí é considerado já diabetes. Por que se preocupar tanto com diabetes? Como foi dito no início, o diabetes, se não tratado corretamente, ele pode evoluir para sérias e graves complicações e sequelas. Como mensagem final, a gente sabe que ninguém quer ter diabetes. Mas se a pessoa descobrir, fez o diagnóstico na fase inicial e realizar o tratamento corretamente, as chances de complicações são bem menores. Para mais informações sobre o diabetes, o tratamento e suas complicações, acesse o site do IMEB. Um grande abraço e até a próxima!